Conseguindo o meu endereço de IP, há a possibilidade de algum tipo de ataque de força bruta ou semelhante? Então, eu explico isso exatamente na aula sobre... justamente na aula sobre VPNs eu explico isso. Só com o seu endereço de IP, porque o endereço de IP é o endereço de IP, na verdade, do seu provedor de internet, do seu ISP. Então, a comunicação sai do seu dispositivo, seu celular ou computador, e ela vai para o seu provedor de internet. E aí ele fica próximo da sua região, mas não necessariamente no seu endereço físico. Então, ela tem um servidor em algum lugar próximo da sua residência, a sua comunicação vai até ela, e ela é incumbida, ela se encarrega de transportar os pacotes, a sua requisição, para o servidor de destino. Então, primeira coisa, só com o seu endereço de IP não é possível realizar um ataque. Mas a partir do endereço de IP é possível saber a sua localização próxima. E a partir da sua localização próxima, já dá para coletar alguns dados que somado a outros que você disponibiliza publicamente, aí sim é possível realizar um ataque. Mas só com o seu endereço de IP é muito difícil. Agora, a depender do seu modelo de ameaça, esconder o seu endereço de IP é interessante para não saber de qual região você é. Ele está acessando lá uma exchange, uma corretora, mas só que no Brasil é proibido. Talvez venham a proibir Bitcoin. E aí eles podem colocar uma etiqueta e passar essas informações ao governo, à Receita Federal. Inclusive, quando você acessa uma corretora, ela precisa colocar uma etiqueta de onde você é, o seu endereço de IP, para saber de onde são os clientes e para saber, para ter a segurança de que você não é um hacker. Você não está acessando de outro lugar se passando por outra pessoa. E ao coletar essas informações, se o governo ir lá e forçar essa corretora a entregar dados, ela certamente vai entregar essas informações e o governo vai saber que você está operando em uma exchange e pode forçá-la a entregar todas as transações que você fez ali. Primeiro, ao usar uma VPN, você consegue camuflar o seu endereço de IP e evitar que isso aconteça, mas ao mesmo tempo fique ligado porque a VPN, eu mencionei lá na aula 13, que a VPN é um ente centralizado. Então, ela pode prometer que não registra log, mas é só uma promessa. Então, a depender de onde ela fica hospedada, ela pode sofrer ataque do Estado, o Estado pode ir lá com uma ordem judicial e forçá-la a entregar dados dos clientes. E se ela não armazena logs, ok, perfeito. Mas ela tem todos os incentivos para armazená-los para se respaldar juridicamente depois. Então, eu fico muito com o pé atrás em relação a VPNs, mas certamente você só vai conseguir acessar exchanges através de VPNs. Você não vai conseguir acessar VPNs usando o Tor, porque é um mecanismo de segurança. Como elas não conseguem identificar o real remetente, elas proíbem o acesso vindo do Tor. Então, essa é uma desvantagem do Tor. Certos serviços você não consegue acessar com o Tor, porque a sua comunicação vai sair do relé de saída para o servidor de destino. O servidor de destino pode reconhecer o relé de saída e saber que é um tráfego Tor e bloquear. Então, vários serviços você só vai poder acessá-los mediante uma VPN. Por exemplo, assistir conteúdos bloqueados. É coisa boba, mas é útil. Assistir conteúdos bloqueados na sua região, da Netflix, esses serviços de stream, jogos, jogos que não estão disponíveis aqui. Isso você só vai conseguir mesmo utilizando uma VPN. Em alguns momentos, a depender do que você faz, não vai dar para você se livrar de algumas soluções das Big Techs. Por exemplo, eu preciso utilizar o Windows nesse momento aqui por conta da minha câmera DCLR. O aplicativo dela para transmitir a imagem só funciona, só tem inversão para Windows e Mac OS, não tem inversão para Linux. Então, em alguns momentos, sim, será necessário, mas o importante é você separar, compartimentar. Eu só uso o Windows para isso, para fazer edição de vídeo. Eu só tenho esse programa de edição de vídeo e o OBS para transmitir lives, porque só que a qualquer momento eu vou meter o pé no Windows, vou vender essa câmera aqui, vou comprar uma webcam e vou me livrar. É só questão de tempo e recurso, até porque demora vender uma câmera. Então, enfim, tem toda a questão econômica por trás disso, mas o importante é você criar compartimentos e saber separar a sua navegação. Não realizar a sua navegação privada e anônima no Windows, deixar para realizar em algumas distribuições Linux. Só fazendo um parêntese aqui, eu queria comentar isso com vocês. E o Alain disse aqui, o importante dessas aulas é transformá-las em hábitos. Sim, se você não transformar em hábitos, não vai adiantar nada. Esse curso não terá valido de nada para você. Então, você terá jogado dinheiro fora. Então, colocar tudo isso que você aprendeu em prática, assim que você aprendeu, já colocar em prática e criar hábitos. Porque quanto mais rápido você colocar em prática, quanto mais antes você criar esses hábitos, mais demorado, menos sofrido será. Comece com algumas ferramentas. Comece utilizando, por exemplo, comece a migrar do buscador Google para o DuckDuckGo. Depois migra do Gmail para o ProtonMail Tutanota. Passe a utilizar, ao invés de WhatsApp, passe a utilizar o Signal. Três coisas que você já faz que já vai te dar um baita ganho de privacidade. Então, comece aos pouquinhos. A escada se sobe degrau a degrau. Mas tem que começar. Se você não começar a subir, aí você não vai conseguir alcançar o seu objetivo. Vai continuar sendo vigiado pelas Big Techs, vai continuar sendo alvo fácil de hackers na internet, correndo risco de ser atacado, enfim. A Débora Rocha, ela disse aqui, eu sou muito leiga ainda. Sou uma curiosa sobre o assunto, estou engatinhando normal, eu também, todo mundo começa lá embaixo do primeiro degrau. Você está no primeiro degrauzinho e agora você tem que subi-lo. Primeiro passo é subir esse seu primeiro degrau, que é cair de cabeça aqui nesse curso, nesse treinamento, assistir às aulas, ir a fundo, aprender cada uma, cada ferramenta que eu ensino, seguir o método, separar compartimentos, indo aos pouquinhos, evoluindo aos poucos. Todo mundo começa lá do basicão. Eu comecei do basicão. É assim. É em etapas mesmo, tá?